É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, quer jogar um rabetão É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, é boca de confusão Joga, 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 joga Joga o rabetão Joga, 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 vai Joga o rabetão Se a ferroada deu certo, né? É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, quer jogar um rabetão É do movimento que elas gostam, pega de frente, pega de coxa Vixe Maria, é boca de confusão Joga, 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 vai Ô, joga o rabetão Joga, 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 vai Ô, joga o rabetão São as leis de cerveja gravando tudo Ô, pressão Olha o raqueiro diferente pra você É só encher e derramando Olha o raqueiro Olha o raqueiro diferente, meu filho Se tu não quer com nós, não tem mis Eu amo contato em reserva Mulher Não sei nem ter ideia E como é a contatinha Dela bebê Se é uma cinderela Mas eu prefiro o portinho dela É troque, troque nela No contato em reserva 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 É troque, troque Olha o swing aí Ha, ha, ha Chegando mais um Quentinho, quentinho, hein Você é marivão pisado, hein, menino Eu tentei te esquecer Mas falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo pé perto Sobre o sol e o seu fogo Você tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama, vai, seu raquete ferido Ha, ha, ha Faça a sua parte Eu faço a minha Eu já falei Eu tentei te esquecer Mas falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo pé perto Do seu beijo Do seu fogo Você tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Está aqui no canto do sol É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Ô, pressão Chama, meu swing, vai Salva, que diferente, meu filho Bora, barrajeiro Alô, meu jardim, eu tô de novo 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 Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho Esqueci Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu corre passar Quando essa pele solta me encora Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar, querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Olha meu swing Chama, chama na pegada do ninho aí Isso é depressão Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho, eu esqueci Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando essa tá de saudade implora com mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um don, 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 don Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Fazendo um don, 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 don Bora meu parceiro Cícero dos capacete, tamo junto Olha você de novo aí, tá quentinho Quentinho, hein Olha a pisadinha debochada Isso é que é pressão, meu filho Eu tô falando pra geral Porque eu vivo assim Se eu não tô no jeito, pra quem paga meu boleto, pô Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe no chá Se não gosta é da minha cara, do meu jeito debochada Eu sinto muito Olha como eu tô pré-opado Olha a pisadinha debochada Isso é marivona Isso é marivona, pisadinha, pô Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tô no jeito, pra quem paga meu boleto, pô Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe no chá Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tô no jeito, pra quem paga meu boleto, pô Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe no chá Se não gosta é da minha cara, do meu jeito debochada Sinto muito Olha como eu tô pré-opado Toma, toma, vai Você é marivona, pisadinha, menino Olha o passinho debochada Alô minha T-26 A pisadinha debochada Você é um raquete diferente, apaixona nos corações, menino Você é marivona, pisadinha, meu filho Fala que não me ama, mas não me esqueceu Ele tá bem, como ele tá Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar, diz Que o vento leve se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar, diz Que o vento leve se acaba Fala que não me ama, mas não me esqueceu Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, como ele tá Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa, ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar, diz Que o vento leve se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz eu vou cantar, diz Que o vento leve se acaba Bora meu parceiro Júnior e Barbeiro Tamo junto meu filho Alô minha bela vista Alô minha Cirolândia Olha o raiz eu vou cantar, diz Olha o raiz eu vou cantar, diz Olha o raiz eu vou cantar Olha mais um aí com pressão, viu? Confunda a música com o palavrão não, viu? Fui pro Mato Grosso, para trabalhar Fui na hora do jantar Uma panelada de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu fui pro Mato Grosso, para trabalhar Fiquei contente, foi na hora do jantar Uma panelada de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha visto um piqui tão grandão Eu nunca tinha pegado um piqui tão gostoso Eu nunca tinha comido um piqui tão cheiroso Eu mordia ele, chupava, passa na mão Eu nunca tinha visto um piqui tão grandão Eu nunca tinha pegado um piqui tão gostoso Eu nunca tinha visto um piqui tão cheiroso Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso Oito, oito, nove, nove, três, cinco, cinco, sete, dois, dezenove Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso Uma panelada de frango com piqui Quase me acabo, não queria mais parar Eu nunca tinha visto um piqui tão grandão Eu nunca tinha pegado um piqui tão cheiroso Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso Eu comia ele, chupava, passa na mão Eu nunca tinha visto, tom, tom, ô delícia Um piqui tão cheiroso Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso Eu mordia ele, chupava, passa na mão Para meu parceiro, pão do faridão Se aferroar dentro do seu cércone Por mim aí dá passagem de pedra Aquele abraço Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso Com oENCREI Se aferroar dentro do seu cívoco Uma prequiagem muito linda Os figurados no tec das casas da escritaria Aonde eu bebo tudo Pelo muito a-tom de do a Isso é mais uma música nossa, hein? Olha que final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whisky, Red Bull, cerveja e eu de bada Sancho até o domingo eu te te pra biritar O final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whisky, Red Bull, cerveja e eu de bada Sancho até o domingo eu te te pra biritar O viva bagaceira, viva o cabaré E viva a zona lotada de mulher O viva no boteco das casas das lutarias Aonde eu bebo todo eu pego mulher todo dia O viva bagaceira, viva o cabaré E viva a zona lotada de mulher O viva no boteco das casas das lutarias Aonde eu bebo todo eu pego mulher todo dia Olha que final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whisky, Red Bull, cerveja e eu de bada Sancho até o domingo eu te te pra biritar O final de semana eu meto a cara na cachaça Na casa das primas que também sou da bagaça Whisky, Red Bull, cerveja e eu de bada Sancho até o domingo eu te te pra biritar O viva bagaceira, viva o cabaré E viva a zona lotada de mulher O viva no boteco das casas das lutarias Aonde eu bebo todo eu pego mulher todo dia O viva bagaceira, viva o cabaré O viva a zona lotada de mulher O viva no boteco das casas das lutarias Aonde eu bebo todo eu pego mulher todo dia Bolzinho atrevido aí, tamo junto hein Semaribone pai, semaribone pisadinha hein É música nossa, é música nossa hein Semaribone pisadinha, viva Viva o cabaré, dança meu bem É bom demais ver esse seu vai e vem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Ô dança novinha, dança meu bem É bom demais ver esse seu vai e vem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Menina linda do bumbum arrebentada Cinturinha de quilão, escuta o que eu vou te dizer Mas no mês que era assim, com a delirada E eu ia me dançar por lá, não vou ser você Até quem não sabe dá vontade de aprender Só para um dia querer dançar por você Ô dança novinha, dança meu bem É bom demais ver esse seu vai e vem É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É bom demais ver você requebrar Vê se a sua bundinha mexer pra lá e cagar Quando tu mexe dá uma reboladinha Com esse short apertadinho pra os caras delirar E preso na gaiola a gente vê bem direitinho Donato do passarinho, coitinho pra se soltar Ô dança novinha Ô swing diferente de mim Seu maribone pai, seu maribone A ferroada do seu sério pra você Eita porra É bom demais ver você requebrar Vê se a sua bundinha desceu pra lá e cagar Quando tu mexe dá uma reboladinha Com esse short apertadinho pra os caras delirar E preso na gaiola a gente vê bem direitinho Donato do passarinho, coitinho pra se soltar Ô dança novinha Dança meu bem É bom demais ver você requebrar É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém Ô dança novinha Dança meu bem É bom demais ver você requebrar É muito gostoso ver você dançar porró Porque pra dançar melhor do que você não tem ninguém É muito gostoso, bem gostoso, bem gostoso É sempre pra gostar melhor do que você não tem O meu pai é um viagem O viajante, doutor, minha mãe gosta de chupapi Uma pitomba madura Ela é doida, ela rara o cabelo do cu O cabelo do cotovelo Ela é doida, ela rara o cabelo do cu O cabelo do cotovelo Minha irmã quando era nova Comia carne com cebola E agora que estava é a chupa cabeça de peixe Você olha pra mim que eu olho para tu Se tu virar as costas eu meto o dedo no teu bolso Você olha pra mim que eu olho para tu Se tu virar as costas eu meto o dedo no teu bolso Confunda a música com palavrão não, hein? Você olha pra mim que eu olho para o dedo no teu bolso Eu quero o cu Eu quero comer, mas não posso Eu quero o cu, quero o cu, quero o cu, quero o cu Eu quero comer, mas não posso O meu pai é um viagem O viajante, doutor Minha mãe gosta de chupapi Uma pitomba madura Ela é doida, ela rara o cabelo do cu O cabelo do cotovelo Ela é doida, ela rara o cabelo do cu O cabelo do cotovelo Minha irmã quando era nova Comia carne com cebola Agora a gente está reajum Para a cabeça limpe Você olha pra mim que eu olho para tu Se tu virar as costas eu meto o dedo no teu bolso Você olha pra mim que eu olho para tu Se tu virar as costas eu meto o dedo no teu bolso Confunda a música com o palavrão não, meu filho Já falei, hein? Sem marivão de pisadinha, menino Bora, meu parceiro Wesley C.D. A outra meia da passagem de pedra, aquele abraço E quatro da manhã, beijo travado, celular descarregado Eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado, antes no caso E a pessoa tem um brilhado nesse bar E acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado Mas a culpa não é minha, não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha, não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha, não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha, não, senhor A culpa é daquela danada que acabou com o meu amor Vaqueiro bom derruba no rio pelo rato Chama, vai Ai Ô, swing diferente E tá tudo amanhã, me trova, sei lá Descarregado, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar E acabou o meu dinheiro Tô deixando pendurado O gaço já tá com raio E o dono das pressas Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor E a culpa é daquela malrada que acabou com o meu amor Toma mais uma Toma mais uma Forminha do Sítio Mata dos Lima Eu já gastei cinco mil, o cartão tá no pé Pensei num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, ela é tão silicone Eu passo de Camaro, ela e chama meu nome O clima que tá quente, ela é tão silicone Eu passo de Camaro, ela e chama meu nome De Camaro, pega toda de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, eu sou o rei da fedação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uís e as meninas pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Toma, vai! Tô me andando o bairro do Rosário Ô, pressão mundial, meu filho Eu já gastei em cinco mil, o cartão tá em pé Pensei num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O Pima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, ela e chama meu nome O Pima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, ela e chama meu nome De Camaro, pega toda de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da fundação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila O bonito de Juiz e as menina pira Ô, pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô, pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Ô, pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô, pira, 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 sobe e desce Costa no paredão, empina o bumbum e mexe Wesley, cê desgravando tudo, hein Cê é o maior irmão de pisadinha, menino Para aí, meu parceiro, Johnny Johnny Barbeiro é o nome do felo Isso é castro Olha, rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paola E uma era Paula, a outra era Paola E uma era Paula, a outra era Paola Paola pegou uma vara, Paola ficou assustada Já vai Paoli, corre, 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 Paula Já vai Paoli, ela quebra, 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 quebra Quebra a vara tudo e ela quebra, quebra, quebra Quebra a vara tudo e corre, 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 Paula Já vai Paoli, corre, corre, Paula Já vai Paoli e ela quebra, 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 quebra Quebra a vara toda e ela quebra, quebra, quebra Quebra a vara toda Sucesso do meu parceiro, Hidrofélix, pelo jogo Rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paola E uma era Paula, a outra era Paola Rolou uma briga da vizinha lá em casa Rolou uma briga da vizinha lá em casa E uma era Paula, a outra era Paola E uma era Paula, a outra era Paola Paola pegou uma vara, Paola, ficou assustada Paola pegou uma vara, Paola, ficou assustada E morre, corre, corre, Paula Eita, pô! Já vai Paoli, corre, 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 Paula Já vai Paoli e ela quebra, 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 quebra E ela quebra, 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 quebra a vara tudo E corre, 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 bola, vai Já vai pra onde? Corre, 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 bola, corre Já vai pra onde? E ela quebra, 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 quebra a vara tudo Quebra, quebra, quebra a vara tudo Ei, pressão, meu filho Sem maridão de pisadinha, menino Bora, barragem Torninha de missão, velha, tamo junto, hein